Fala galera, aqui é o Roger, mano, sejam bem vindos a mais um vídeo, mano, aqui no meu canal, mano, e o negócio é o seguinte, mano, é, vocês podem estar vendo, mano, que, né, seria uma atualização de Halloween, tá, mano, é, eu não vi estar, né, exatamente, falar sobre isso, né, mas, mas, vocês estão vendo aí que também, eu não tô de trás de Halloween, mano, é o seguinte, mano, é, eu tava aqui, né, mano, de boa, em casa, é, o Itjulson, né, mas, já é quase meia-noite, já vai partir quase meia-noite, falou que precisa de ajuda, mano, então, eu vou lá, né, mano, aproveitei, tô com esse meu chapéu aqui, né, mano, né, e aproveitar que a cidade tá toda enfeitada, mano, tá, mano, a cidade tá toda enfeitada aí de Halloween, né, mano, então, vamos aproveitar isso aí, mas, e, mano, vamos ver que esse véio aí, mano, quer, mano, então, mano, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, e bora ver, mano, eu deixei 1.030 aqui, mano, parado aqui, tá, tá chovendo, tá pegando chuva aqui, né, que não tem garagem aqui, mas é isso aí, mano, bora entrar nele aqui, e, mano, bora ver o que esse véio quer, né, mano, com a gente aí, né, que eu não tô aguentando mais, mano, porque eu tava, tava querendo dormir, mano, assistiu uma Netflix lá, e não tinha como, né, mas o, o Itjulson me ligou no meio da madrugada aí, né, mano, quase meia-noite aí, né, então, bora ver o que esse véio quer, mano, e chegando lá, eu vou avisar tudo a vocês, fechou? Wilson, mano, vamos ver, o que que ele quer, né, mano, se tá chovendo, mano, tá muito frio, né, mano, então, é, bora entrar aqui, nossa, tá tudo iluminado aqui, nossa, coisa, hein, achei que tava tudo apagado. Aí, meia-noite, mano, meia-noite e meia, mano, como é que pode um negócio desse? Tem que, tem que... É, você tá sabendo aí, né, que a cidade tá toda cheia de, de, né, como é que se diz, né, de, enfeitada de Halloween, né, porque o prefeito aí, mano, ele trabalha daí, e é o seguinte, eu sei que você gravou uns vídeos aí pro seu canal aí, mas, é, e, e eu não, tipo, eu não quero muito me envolver nisso, né, sabe, né, Mas, acontece que, eu fiquei sabendo de algo, né, sobre da minha família, que, quando se chegaria esse dia de Halloween, né, e, e, o, o, meus pais sempre me diziam que havia uma lenda quando chegava esse dia de Halloween. E é, bem, Edilson, essa lenda aí é boa, hein, pô, não sabia disso não, mano, mas tu teve que me falar isso aqui agora, mano, pessoalmente, tu não podia falar pro telefone, cara. É o seguinte, é, que, eu não podia ter, eu tinha que atender pessoalmente, né, então, eu sei que era de, 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 seu interesse. Que interesse? Eu, 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 eu vou ficar aqui, querendo no endo, rapaz, dá licença. Mas, é, é, é isso, é, existe um plano aí, tipo, do antigo prefeito aí, chamado Cleitinho, uma das antigas, rebaixadas, né, da nossa cidade, de, rebaixada, né, que ele, ele trabalhou bastante, pô, mas, por enquanto, o tomo dele tá lá, largado. E falam que sempre há assombrações lá, né, agora que o prefeito arrumou o cemitério aí, ficou tudo bonitinho, eu vou até te passar a localização aqui, pra você poder tá indo lá, tá? É, e o negócio é o seguinte, né, eu quero que você filma lá, e, sei lá, fale-se, é, se essa assombração que realmente dizem, né, que falam que, ah, até as três horas da manhã, ele aparece lá, né, e, é isso, falam que eles, ele até saiu do túmulo. Como é que é, Edilson, o cara sai do túmulo, mano, como é que pode um negócio desse, cara, é complicado, mas você vai lá, né? Pô, mas, pra não fazer viagem perdida, eu vou lá, aproveite qual é, e dizer, Esse tal Cleitinho aí, é, ele era, é, ele era, é, pai do novo Cleitinho, sabe, é, ah, entendi, entendi, Então, se você quiser ir lá, vai, se pode ter a vontade. Pode Cleitinho. Falou, Edilson, eu vou dar uma olhada lá. É, Mano, você é louco, mano, o cara me pede, Oi, você vem, vem, me pede, tipo, ficou vindo no cemitério, mano, de noite, mano, O que que eu vou fazer no cemitério de noite, mano? Ah, mano, dá licença, velho. Mas, bora lá, mano, eu não vou vir aqui de viagem perdida, né, mano, Ele me mandou, falou que a localização onde é, Parece que realmente o prefeito fez essa mudança aí, né, mano, Tipo, organizou o cemitério, reformou o cemitério, né, mano, Agora tem um cemitério na cidade aí, né, Eu vou ligar o carro aqui, esqueci de novo de ligar. Mano, bora atrás desse cemitério aí, Vamos ver se esse mito é real mesmo, Ou se é conversa de Edilson aí, mano, Porque, na boa, mano, pra me acordar até meia-noite, mano, Quase uma hora da manhã, É pra ser vagabundo mesmo, mano, meu Deus. E tá chovendo, mano, tá chovendo, Tá chovendo bastante. E, mano, bora aí até esse lugar aí Que o Edilson falou, mano, fechou? Só vamos. Rapaziada, tamo chegando aqui, né, mano, Na localização que o Edilson mandou pra nós, né, mano, Então, é... É... Tá complicado aqui, mas eu acho que o meu carro Desalinhou a suspensão, tá? Quebrou a suspensão, eu acho. Porque, tipo, né, eu vim aqui na bagaça mesmo, Acelerei o i30, né, Moí o i30 mesmo, mano. E, manos, E é aqui, manos, Que fica o tal cemitério que o Edilson falou. Vou te esfolar aí. Ó, dá pra ver que tem uns túmulos aqui, mano. E tem umas abóboras ali. E, cara, mora alguém aqui nessa casa, mano. Ô, louco, mano, tem um morcego ali. Cê é doido, mano. Ah, dá licença, velho. Vou sair do carro, não. Vou manter aqui o carro. A missão é que... Eu vou ter que filmar um negócio aqui pra vocês, tá, manos? É... Eu vou tentar não sair do carro, né? Porque cês sabem, né, mano? Que do Halloween ano passado, né? Pra quem tá ligado. Eu saí do carro e dei mal, né, manos? Tava... Eu esqueci aqui que eu ouvi no Halloween passado. Não sei. Só sei que me dei mal. E, manos, tá aqui, né? Tem uns túmulos ali. E aqui, tipo, são só... Eu não sei. Eu não sei. Ela pode se chamar de cova. Aqui são uns túmulos mesmo, manos. Rapaz, isso... É isso aqui que o Edilson tava falando, mano? Caralho, mano. Um fantasma ali, velho. Rapaz, agora me deu medo, hein? Tá me dando calafrio aqui, velho. Vamos parar o carro aqui, velho. E acabar o combustível aqui, ferrou, mano. Irmãos, bora ver o que tem aqui. Irmãos, eu não sei o que o Edilson tanto fala, mano. Mas eu acho que não tem nada aqui, mano. É... Já é três horas da manhã. Rapaz, mano. Que medo é essa, mano? Rapaz, tem uns morcegos aqui, mano. O céu tá todo vermelho, velho. Como assim? Rapaz, tá estranho isso aqui, velho. Na boa. Que coisa que o Edilson tanto fala, mano. Ele disse que é pra ir no último túmulo, eu acho. Normalmente é o que essas coisas acontecem. E o que vai acontecer aqui, mano? Não é possível. Tem um fantasma aqui, mano. Nossa senhora, velho. Que medo. Oxi. O que é isso? Quem é você, maluco? Oxi, o bagulho... O bagulho levanta da cova aí, mano. Não dá de ser, você vê. Olha aí. O que é isso? Rapaz... Não, eu vou vazar, velho. Olha lá, velho. Olha lá. Olha lá. Tá... Sai, mano. Tá, sai. Rapaz, tá maluco, mano. O bagulho saindo lá da cova... Do túmulo lá, mano. Ah, não, velho. Eu vou vazar, velho. Vou vazar. Rapaz, que medo é essa aqui, velho. Nossa senhora, mano. Ah, não, velho. Ah, mano. É isso, que eu sou, mano. Eu... Ah, não, mano. Não é possível, velho. Como vocês... Vocês viram, mano? O que eu vi, mano? Ah, mas não é possível, velho. Vamos vazar desse lugar, mano. Que eu não quero ficar mais aqui, não, velho. Na boa, velho. Já sei. Eu tenho uma ideia, mano. Se nós chegar lá de carro, mano. É de carro eu não tenho medo, mano. De carro eu não tenho medo. Pode vir até o bicho que quiser, mano. Eu não tenho medo. Vamos ver. Mano, tô até com medo de acabar essa gasolina aqui, mano. Sumiu, mano. Sumiu. Oxi. Sumiu, mano. Ah, não, velho. Você tá de brincadeira, velho. Vou ligar o farol aqui. O negócio sumiu mesmo. Ah, mano. É... Bom. Não é gravando aí, mano. Mostrando pra vocês aí. Eu nunca mais volto nesse lugar, tá, mano? Nunca mais, tá? Eu só volto aqui de dia. Eu nem sei o que aconteceu direito aqui, tá? O cara, acho que... Porque eu disse... O Edilson falou mesmo, mano. É... O pai do Clayton, mano. O pai do Clayton antigo, né, mano? Pra quem não sabe. Tinha um Clayton, mano. Né? Da... Do rebaixado das antigas, mano. E ele foi enterrado aí, mano. Então, né? Isso é doido. Hein, manos? Bora voltar pra casa, mano. Né? Porque... Nossa Senhora, mano. Só o Edilson mesmo, mano. Eu abasteci bem ali, manos. Porque, né? O carro tava ficando quase na reserva. Completei com 4 litros só, mano. Então... Que a gasolina tá cara, tá, mano? Paguei 22 contos. E, manos... Não fiquei muito assustado, tá, manos? Porque eu aprendi das últimas vezes, né? Quando eu encontrei determinadas coisas, né? Então, eu acho que foi meio com... Tipo, uma prova. Foi um teste isso aí que eu acho, né? Mas... Que tal outra vez, mano? O cagaço que fiz da outra vez, mano? Tipo... Né? Do outro Halloween, mano? Na boa, mano. Na boa. Eu não quero mais lembrar daqui de negócio. Tá? E agora eu vou voltar pra casa. Vou dormir. E é isso aí, manos. Fechou? É... Manos... Que rolê foi esse, hein, manos? Cheguei em casa aqui, manos. Nem estacionei o... O I-30 aqui direito. Mas, manos... Que rolê, hein, manos? Só o Edilson mesmo pra fazer nós ir até lá, velho. No cemitério, manos. Então, manos... É... Eu vou dormir agora. E é isso aí. Vou dormir. E vamos ver. Eu falo pra amanhã o que aconteceu. Fechou? É... Tamo junto. É nóis. E... Se inscreve no canal. Deixa o like. Se você for novo, se inscreve no canal. É... Tamo tentando aí postar todos os dias. Fechou, manos? E agora tem essa série aí de Halloween. Fechou? Espero que vocês gostem. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. E é isso aí. Fechou? Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Fui.